É uma técnica de massagem terapêutica que utiliza a pressão e estimulação das áreas reflexas localizadas nos pés e em particular na planta dos pés. É uma terapêutica que se entende no segundo princípio. Os pés são um microsistema do nosso corpo, isto é, estão representados de forma reflexa todos os órgãos, glândulas e algumas partes do corpo, como por exemplo os ombros, os joelhos, o músculo trapézio, entre outras. Como um método de prevenção, diagnóstico e tratamento de diversos desequilíbrios patológicos, tanto ao nível físico como ao nível emocional e psicológico. Usando diversas técnicas, a estimulação é aplicada nas áreas reflexas, com os dedos ou os nós dos dedos das mãos. E isto provoca alterações fisiológicas no corpo, na medida em que o potencial de cura do organismo é estimulado. É no fundo uma técnica holística que procura tratar o ser como um todo e atingir assim o estado de prevenção e conservação da saúde física, emocional e mental. E assim atingir um estado de equilíbrio, harmonia e bem-estar do ser.